A polícia realiza a operação de uma feira de venda de gado em Nossa Senhora do Socorro. Jéssica Cruz está conosco, né? Tem informações sobre o que foi encontrado por lá. Esses animais todos, vamos ver. Hein, Jéssica Cruz, o que está acontecendo? Quais foram essas apreensões? E de que forma aconteceram as apreensões? Por gentileza, Jéssica. Oi, Sérgio. Agora, boa tarde, né? Essa investigação é feita já há algum tempo pela Delegacia Especial de Repressão a Crimes Rurais e Abgeato. Abgeato, inclusive, é o roubo e furto de gado. E a polícia identificou, através dessa investigação, que esses gados, esses animais que tinham sido roubados, furtados, eles estavam sendo vendidos de forma ilegal em feiras clandestinas. A polícia, então, esteve em uma feira, hoje cedo, lá em Nossa Senhora da Glória, para fazer a identificação desses animais. Nenhum animal, inclusive, estava com uma documentação legal, inclusive, sem a guia de trânsito animal, que identifica se o animal está bem de saúde, quais as informações que se tem a respeito desse gado. As diligências ainda estão sendo cumpridas, muita coisa ainda está acontecendo, a polícia ainda está em ação no interior do Estado, inclusive, com a parceria da Indagro. A gente conseguiu, mesmo no meio de toda essa operação que ainda acontece, a gente conseguiu uma palavra do delegado, o Fernando Melo, e quem também falou com a gente sobre o assunto foi a Lucila Flor, que é coordenadora de controle agropecuário da Indagro. Vamos acompanhar. Nas investigações que nós temos, essas últimas investigações na delegacia de combate a crimes rurais, temos identificado que o grande número da res furtiva, do gado roubado, era vendido em feiras clandestinas no nosso Estado. E com isso, junto da Indagro, e agora com o apoio da Batalha de Catinga, estartamos uma repressão a essas feiras clandestinas. nessa operação agora em glória, que foi a inauguração dela, mais ou menos 200 vezes apreendidas, que agora eles vão ter que comprovar a origem, bem como a sanidade. A Indagro está aí para nos ajudar contra essa questão da sanidade. E então, só será liberada depois dessa comprovação. Caso não seja comprovada, principalmente a origem, o gado será apreendido. E se for constatado, roubo ou furto, será devolvido ao seu dono legítimo. A principal base dessa operação é identificar se tem algum tipo de gado roubado ou furtado em nosso Estado, ou em outra região mesmo, aqui do Nordeste. Pedimos à população que ligue 181, nosso 181, e denuncie, não só se a questão de feiras clandestinas, mas se souber algum indício de gado, ou furto, ou roubo de gado, denuncie. É de grande valia para a nossa delegacia. Hoje a gente interditou o estabelecimento e exigimos das pessoas que trouxeram animais para esse local a guia de trânsito animal. Apesar do estabelecimento não estar oficial, a gente está aguardando que todos cheguem com a guia de trânsito animal para poder comprovar a origem desse rebanho. Caso não tenha origem identificada, esse animal vai ter que ser sequestrado, e o destino final dele, a depender da condição sanitária, é um abate sanitário. Pois é, só para reforçar, a população pode ajudar muito através do 181, do Disque Denúncia, a intensificação da fiscalização será feita nessas feiras, e é claro, os responsáveis por esses animais sem documentação, por essa feira clandestina, também terão que responder à polícia através do crime sanitário. Esse é um crime que realmente precisa de reforço aqui em nosso estado para que esses animais não sejam vendidos mais de forma ilegal, tanto para o bem da população, também como para o bem do próprio animal. Sérgio? Verdade, Jéssica, e também priorizando a segurança da nossa região rural, o que é tão importante, estabelecendo essa tranquilidade para os trabalhadores nessa região, os criadores e gados e por aí vai. Muito obrigado, Jéssica, e só para salientar, sempre a sua participação é importante. E quando, claro, as pessoas que negociam, as pessoas que trabalham nessa área, percebem quando, peraí, o valor desse animal aqui, desse gado que está muito abaixo do preço, aí você sabe que algo está errado, precisa saber também a origem do animal, e por aí vai, contando sempre com a sua colaboração, porque principalmente esses pequenos criadores precisam do nosso apoio, e precisam desta segurança, é muito necessária.